Nós queremos desejar um Feliz Natal para você, na certeza de que esse período do ano em que as pessoas se encontram, as famílias se reúnem, é um tempo propício para vivenciar laços de afetividade, de emotividade e buscar também uma aproximação com as pessoas da família que estão mais distantes, por questões geográficas, por questões de trabalho e por outros fatores. E ao desejar um Feliz Natal, nós o fazemos na certeza de que nós como pessoa, como seres humanos, temos a força para construir um caminho de felicidade, de realização, de superação, conquistando nossos ideais e nossos sonhos. Que o Natal propicie isto para você e para a sua família.